Olá pessoal do canal Maria Lunes Nordeste, estamos hoje novamente aqui na Feira Livre da Cidade de Brejão. Tudo bem com vocês, com a gente está tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer novamente uma filmagem aqui na Feira Livre de Brejão. Oi, bom dia, tudo bom? Oi pessoal. Olha o preço da batatinha. R$ 3,50. R$ 3,50. R$ 3,50. Aê. Está fácil ir para a área. Agradecer a todos os inscritos aqui do canal, maravilhoso. Valdeste, muito obrigado gente. Quem não é inscrito vai chegando. Se inscreva e deixe seu like. Olha aqui os tomates lindos aqui. Peça em raba, pepino, chuchu. Uma variedade de frutas e verduras. Uma variedade de frutas e verduras. Qualidade? Vamos por aqui. Bom dia. Esse é o canal que vai... É original. Vamos lá. Esse é R$ 5,00. Bom dia. Qual o preço? R$ 6,00. R$ 6,00. E a prontinha assim qual o preço? A tapioca prontinha. R$ 2,00. Muito bem. Valeu. Bom dia. Qual o preço do couve-flor? R$ 3,00. R$ 3,00. R$ 3,00. Tá bom. Obrigado. Maior. Tá bom. Tá bom mesmo. Tá ótimo mesmo. Obrigado. Vamos por aqui. Olha o Zezinho. Olha o Zezinho. Tudo bom? Tudo bom Zezinho? Ó. Esse é o nosso grande amigo Zezinho da Chácara Devaneiros pessoal. É ele mesmo. Ae. Olha aí pessoal quando da banana. Banana bonita. Madurinha. Daora. Olha aí que é meu patrão. Tudo bom? Tudo bom? E hoje o macaxeiro é boa? Tem do grau. Do grau, batata. Tem é boa. Muito bem. Valeu. Faço já por aí. Olha o Victor. Primeirinha. Aqui os temperos. Bora aí. É isso aí mesmo. Primeirinha meu patrão. Beleza. Olha aí pessoal. Coloral. Gengibre. Aqui a barraca do tempero. Tempeiro. A barraca do tempero. Cêbola roxa, açafrão. Muito bem. Tem de tudo graças a Deus. Tem de tudo graças a Deus. E o melhor preço. O melhor preço da cidade e da região. E atendimento também. É verdade. Faço já por aí meu patrão. Tá bom mano. Laranjas. Tudo bom Valdo. Bom dia. Tudo bom Valdo. Tudo bom. Bom dia. Bom dia. É o preço da banana. É o jeito. Faço um pouquinho de açúcar. É verdade. Qual o preço da banana? 2,50. Banana prata. Banana prata. E essa outra aqui qual? 3 reais. Qual o nome dessa banana? Banana nica. Banana nica. Muito bem. Da boa. Da boa. Primeira qualidade. Direto da roça. Muito bem. Marri uvas. Uvas verdes. Uvas verdes. Uvas verdes. É roça né. Olha aí meu patrão. Tudo bom? Marri. Abacaxi. Essa uva pequenininha. Essa uva pequenininha. Vamos prestar uva meu patrão. Uva tá de novo. É sem semente. É sem semente né. Tá certo. Aí qualidade aqui nas frutas. Muito bem. E a pera? Pera tá 2 reais. Pera tá 2 reais a unidade. Pera? A massa que eu perdi. 2 também. Pera. Pera. 2 reais a unidade. Mamão. Goiaba. Amendoim. E tudo tem. Até tem feiro tem também aqui ó. É. 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 Melão. Coco. Verde. Coco seco. Abobrinha. Melancias. É pessoal. Estamos aqui. Novamente na feira livre de brejão. em São Cernambuco. Hoje. Dia 9. De maio. De 2021. Vamos dar mais uma volta aqui por cima. Olha aí a variedade. Vamos passar pela boca do amigo aqui. Bom dia meu chefe. Ô. Bom dia. Tudo bem? Tudo bonzinho? Beleza. Tomeira. Temos frutas de qualidade hoje. Temos? Temos qualidade. Muito bem. Temos qualidade de atendimento. Para oferecer nossos clientes né? Isso mesmo. É isso. Vamos passar o abacate chefe. O abacate tá de quanto? O abacate tá de 3 por 5. 3 por 5. É. Cada abacate né. Vamos pegar uma aqui. Olha. Isso é bom né. A maçã é quanto? A maçã é oito reais. O quilo né. O que é aí. Vamos misturar aqui um pouquinho. Tudo de qualidade aqui ó. Escolho. Melão. Laranjas. Abobrinha. Abobrinha. E de tudo. Pessoal. Você encontra aqui na barraca do nosso amigo. Soninho da Verdura. Soninho da Verdura. Ele também tá aqui em Brejão. Valeu meu patrão. Obrigado. Valeu. Valeu. Aqui frangos abatidos. Bom dia. Qual o preço do frango meu patrão? 10 reais. 10 reais o filho. Muito bem. Aí ó. Todo embaladinho. Higiene. Olha os meninos aí. Primeira. Canal Maravilha do Nordeste. Acesse lá mais tarde e assista os vídeos. Vamos lá. Vamos passar aqui na banca do nosso amigo Luí. Ulisses. Olha o nosso amigo Ulisses. Do canal. Diga aí seu canal meu patrão. Ulisses Matias. Ulisses Matias. Ulisses Matias. Vale a pena pessoal. Vai ajudar. É uma conferida lá no canal do rapaz aqui. Que é muito bom. Tem várias dicas aí de. Da agricultura. Imbrantações. Imbrantações. Muito bem meu patrão. E hoje o franguinho tá de quanto? Já gostei. Deu uma aumentadinha. Aumentou foi? Aumentou por que meu chefe? Aumentou pra nós. A gente teve que aumentar também. Tá de quanto? 11. 11 reais. Tudo embaladinho também. Higiene. Higienizado ali. Higienizado. Aqui é conhecido e garantido. Eu recomendo. E o preço do feijão? Feijão 7. Feijão 7. Feijão de corda. Verde. Repolho aí ó. Sem veneno. Repolho sem veneno. Aí ó. Pessoal quiser um repolhinho aqui que não tem agrotóxico. Você vai procurar nosso amigo Ulisses aqui na feira livre da cidade de Brejão. É isso que eu sei. A esposa aí ó. A esposa dele aqui também ó. Vamos lá pessoal. Vamos dar uma volta ali por baixo. Olha ele aqui do Imbé ué. O rapaz do Imbé. vai där. Vamos lá nossa Co. lá. Ah moleque, moleque, moleque. Obrigado. Conc flexibility Skirt 9Vde1 Muito самое bem. Vamos chefe, passejar por aí, viu? Olha o fumo Fumo aqui também, gente, fumo aqui, olha Vamos lá, pia aí embaixo, um pouquinho É cedo, né? Eu acho que tem qualquer jeito hoje, tem? Tem bolo do bom dia Bolo, doces Bolo de mandioca, bolo de macaxeira, bolo de milho E bolo de trilha Aqui mais temperos Bom dia Já vim lá da banca do seu esposo ali já É pra sempre por lá Valeu, obrigado aí, tchau, tchau E o bolo, qual o preço? Diga aqui o preço do bolinho aqui Dez reais aqui Dez reais, pessoal, o bolo aqui, olha O bolo aqui é de qualidade, eu recomendo, viu? Pessoal, compra aqui o bolinho, bom mesmo Tem doce também ali, olha E o preço do doce? Doce é vinte quilos Dez reais aqui, muito bem Muito bem, tem coca O mercado aqui é difícil mesmo, cobrado Muito obrigado, viu? E o mercado público Desse lado aqui é o mercado de feijão e farinha Esse outro é o mercado de carne Nós vamos dar uma conferida aqui no mercado de carne O mercado público tá aqui em frente Olha quem já vinha ali Já? Vem Olha aqui, carne Falou assim, seu nome, meu patrão, tudo bom? Diretamente pro YouTube Diretamente pro YouTube Qual o preço da carne hoje? Qual o preço da carne hoje? Vinte e dois, vinte e quatro Olha aí, pessoal Carne vinte e dois, vinte e quatro Aqui, mercado de carne Nosso amigo Cícero Obrigado Fimando aqui no mercado de carne Aqui, pessoal Vale a dar aqui, olha Só você vir escolher as carnes aqui Carne de qualidade Carne de porco Marminho de porco aqui Bolinha, meu chefe Qual o preço da carne de porco hoje? Caduz, meu patrão Quatorze reais carne de porco Vai aí, ó Tá vendo, pessoal? Bestecazinha aí no grau Muito bem Vamos por aqui Opa Olha, tá meando, meu patrão Como é que o seu está? Primeiro Vamos por aqui, ó Olha aí Vamos por essa carne de porco aqui Oi Vamos por essa da carne de porco Quatorze mil Quatorze reais, olha aí, ó O nosso amigo, qual o nome? 14 milhão. Qual o nome do amigo? Qual o seu nome? Zequim Machantes. Isso, eu vi ele aqui no Mercado de Carne. Valeu, Dic. Olha, pessoal, aqui. Ao lado do Mercado de Carne tem os bares. Bares do nosso amigo aqui. Aí, galera, tudo bom, meu patrão? Beleza, meu irmão. Vamos ali, esse campalho. Aqui, Tatinha, Baramona. Valeu. Olha o que a gente encontrou por aqui. Não barra, rapaz. Tem jeito. Olha, pessoal, esse aqui é o nosso grande amigo preto. Preto Baramona. Tudo bom, meu patrão? Tudo bom, meu patrão? Isso, muito bem. Agora sim, todo mundo conhece ele. É que a gente boa, primeira qualidade. Valeu, preto. Valeu, João. Olha, sai do prato aí, amor. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, meu patrão aqui. Aqui é o outro lado, aqui, ó. E, meu amigo, José de Cê, tudo bom? Primeirinha. Olha aí, pessoal. Mocotó. Qual é o preço do Mocotó? 13 reais, ó. Eita, um faldinho de Mocotó, hein? Muito bem, obrigado, viu? O que é o preço do Mocotó? Mas, com esses problemas que estão acontecendo com essa crise, ó, quase não tem ninguém. Apenas dois vendedores vendedores. Feijão. Feijão, salva. Seren, farinha. Alô Rogério, meu patrão. Primeirinha. Beleza, na hora. Como é que está prestar a farinha do feijão? R$4,10 de feijão. R$10,00 de feijão e R$4,00 de farinha. Muito bem. Olha pessoal, estamos conhecendo aqui com o nosso amigo Rogério. Ele está explicando o motivo de ser apenas dois vendedores aqui no mercado. Diga aí, meu patrão. Qual o motivo? É porque aqui a gente só tem duas pessoas. Que a gente vende aqui e os outros foram embora. Aí tudo que a gente tem aqui para vender no mercado tem. Aí o pessoal vem comprar carne. Aí passam para aqui para comprar feijão e farinha. É verdade. Olha, só tem ele aqui vendendo. E um vizinho aqui também. Temos os dois aqui. Mas continua mantendo a tradição de vender aqui no mercado de farinha. Não é, meu patrão? É isso. Valeu, muito obrigado, viu? Pessoal, vamos mandar um salve aqui para a galera, para os inscritos do nosso canal. Vamos mandar um salve e um abraço para JD Construções. do nosso amigo Danilo. Danilo lá no Jacaré. Um abraço, meu patrão. Tamo juntos. Lenildo Azevedo, de São Paulo. Abraço, Lenildo. Grande colaborador. Compartilha nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Muito obrigado, meu amigo. José Diego Santos Silva, de Arapiraca, Araguas. Que ele é conterrâneo aqui de Brejão. Um abraço, meu patrão. E João Alves, de Brejão. Valeu, João, meu patrão. Tamo junto. Obrigado, galera. Aí todos os inscritos. Muito obrigado, viu? Quem não é inscrito, se inscreva. Compartilhe nossos vídeos. E deixe seus comentários. Conta... Deixe seus comentários aqui abaixo. Diga para o que gostou do nosso canal, viu? Vamos interagir. Interaja com a gente. Vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho aqui na nossa Feira Livre de Brejão, Pernambuco. Encontramos aqui na Feira Livre de Brejão nosso grande amigo Damião. Vigilante. E aí, Damião? Beleza, Fábio. Quer mandar um abraço para alguém? Beleza, Fábio. Beleza, Fábio. Tá tudo bom? Quer mandar algum alô para alguém? Não, não, não. Valeu? Valeu. Valeu. A Prefeitura Municipal de Brejão e a Prefeitura. Valeu... Valeu. Valeu, tá! Valeu, tá! Valeu! A L bandouro... Valeu, cara! Valeu, tá? Valeu, muito obrigada... que nos acompanhou nesse vídeo até aqui, muito obrigado pessoal, se não é inscrito se inscreva, deixe seu like, é só muito obrigado pessoal, agradecendo a todos em geral, peço que se for possível compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, grupos de whatsapp, para que mais pessoas vejam também a nossa feira livre aqui da cidade de Brejá muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu pessoal